O Lula deu o seu show hoje na ONU, nós vamos assistir aqui, defendendo ditaduras e terrorismo, atacando democracias, exigindo que a ONU faça o que ele mesmo não faz, a questão de promover mulheres, ou seja, um show de hipocrisia. Vamos começar aqui acompanhando o Lula, atacando Israel, e eu quero comentar em seguida. Na Ucrânia é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firma a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente, e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes, tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cesta-fogo. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos do início. Primeiro, ele fala na questão de Rússia e Ucrânia que a questão não é ação militar. Via militar não vai resolver, tem que ser diálogo. Lá vem esse papo furado do diálogo. Com o quê? Com cerveja de novo? Essa é a solução? Porque ele fala a mesma coisa para a Venezuela. A solução na Venezuela é o diálogo entre a oposição e o governo ou a ditadura madura, coisa que nunca aconteceu. Lá não existe diálogo. Lá a oposição é calada, é perseguida, é presa. Nunca teve diálogo. Aí ele quer o diálogo. Vai lá, então, fazer o seu diálogo para ver se resolve alguma coisa e elimina a questão militar. Agora, quando ele vai atacar Israel, ele não apenas ataca Israel, mas ele defende o Hamas. Então, a frase que ele disse aqui, deixa eu pegar. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se punição coletiva de todo o povo. Ação terrorista de fanáticos. Tipo, não, o Hamas não tem um grupo ali de fanáticos, outro mais moderado. É um grupo terrorista. É essência. Aquilo, no 7 de outubro, foi estratégico, foi estudado pelo Hamas. O mesmo Hamas de hoje. Não foi um erro do Hamas. E aí, Israel devolveu, começou a atacar. Ora, a ideia do Hamas, você pode entrar no site do Hamas, é liquidar o Estado de Israel de uma vez por todas. E se o Lula defende Hamas, ele está defendendo o fim do Estado de Israel. Porque precisa reagir, precisa sim se defender, mas o Hamas não age como deveria agir numa guerra. Até porque não é um Estado, é um grupo covarde de terrorista. Se esconde atrás de reféns. Não usa traje, uniforme, farda. Por exemplo, Lula, pega o Exército Brasileiro, entra numa guerra e fala assim, ó, não utilize a farda. Vá pra guerra, o soldado, vestido de civil. Isso já é crime de guerra, sabia? Você tem que ir fardado. E, além do mais, se mistura ali no meio de civis. Ou seja, o covarde, o criminoso de guerra, está expondo a vida do civil propositalmente para Israel errar a mira, ficar sem ter como se defender ou reagir. E essa é a ideia do Hamas. Que se dane a vida do civil palestino. Isso na visão do terrorista Hamas. Que é a covardia que eles utilizam. E o Lula não fala nada sobre esse crime de guerra que é muito grave, muito grave em expor os civis na Palestina. Muito bem. Agora vamos para essa etapa aqui do discurso. Com só dez ministras, Lula cobra presença feminina na ONU. Petitia já demitiu três mulheres do primeiro escalão de seu governo. Além disso, indicou dois homens ao SDF. Vamos acompanhar um trecho. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Fica expressa uma contradição enorme em relação ao que o presidente Lula fala da porta para fora e o que ele faz na prática dentro do seu próprio governo. Respeito da igualdade de gênero. Ele vira ali e pede espaço para as mulheres em instituições e organismos internacionais ressaltando o fato de que até hoje uma mulher não ocupou a cadeira de secretário-geral da ONU. É muito importante que o presidente brasileiro e todos os líderes façam isso. Mas a gente está falando de um presidente que encolheu a participação feminina na sua esplanada dos ministérios desde o início do seu mandato e, principalmente, ele deixou de procurar uma mulher para preencher uma vaga no Supremo Tribunal Federal que era ocupada por outra mulher. Olha, ainda teve um comentário de uma jornalista no vídeo. Eu não sei qual canal é, quem é. Não sei se é da Globo, da Record. Não sei. Mas é isso aí. Cadê o exemplo? Isso é hipocrisia. O R7 colocou até na manchete, Lula faz discurso sobre diversidade, mas tem comitiva composta apenas por homens. A gente viu ali a cena, mas só tinha Janja. Janja aplaudindo, porque é a mulher dele. O resto, só homem, branco, rico. Aí quer exigir aquilo que ele mesmo não faz. Mas é igual o socialista, querendo socializar. Vamos dividir. Mas o que é dos outros? O meu? Não. Ninguém mete a mão. Está aí. Hipocrisia. E Lula ainda cita incêndios florestais no Brasil, na ONU, e diz não terceirizar responsabilidades. Poxa, Lula falou mesmo isso. O presidente fala em lutar contra quem lucra com a degradação ambiental. Só que tem um problema. O Lula, ele fala não terceirizar, mas o seu governo mesmo, os ministérios, estão terceirizando o problema. Eles falam em ações criminosas. Pois é. E está fazendo o que, Lula, contra esses problemas? E se está assumindo o problema, porque só piora. Ele ainda diz que já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer mais. E isso é conversa de político. Tem muito candidato aí que quer reeleição. Vamos continuar fazendo. Continuar fazendo o quê? Isso aí? Essa coisa insegura? Essa coisa que nunca funcionou? E vem o Lula com esse discurso. E vamos lá. Mudando de assunto. Acabou Lula. Ô, glória. Eu não gosto, não tenho muita paciência para falar de Lula. Vamos falar da Venezuela. Olha só que curioso isso aqui. Essa notícia é de ontem. Judiciário venezuelano emite ordem de prisão contra Javier Milley por apreensão de avião. Tribunal Supremo da Venezuela também ordena, a pedido do Ministério Público, prisão de irmã do presidente e de ministra argentina. Que apreendeu lá um avião em Buenos Aires. E não é a primeira vez que isso acontece. Os Estados Unidos também apreendeu um avião. Não sei se foi na Guatemala. Não lembro o país. Ali na América Central. Mas é o que está acontecendo. Aí chega hoje e aparece essa notícia. Justiça da Argentina ordena prisão de Maduro por crimes contra a humanidade. Mandado de prisão também atinge poderoso ministro do regime de Nicolás Maduro. O cabelo. Aquele que ficou aí atrás de Edmundo Gonçalves também. Que quis pegar o outro cara que saiu do governo lá contando tudo. Pro jornal norte-americano. Pois é. E aí? Quem você acha que vai ser preso? Quem você acha que tem a palavra legal aí na questão de prisão? Porque não é o Milley que está pedindo prisão. É a justiça da Argentina. Embora a Milley também aprove e apoie essa prisão. Já na Venezuela, o tribunal é o Maduro que manda. É o Maduro que está pedindo. Com raiva. Com raivinha. Porque o Milley está falando a verdade. Porque a Argentina reconheceu que o Gonçalves ganhou. Que Maduro é um ditador que fralda as eleições. Agora é uma coisa muito difícil de acontecer. Por quê? Prisão. O Maduro vai ter que pisar na Argentina. Ou o Milley na Venezuela. O que nunca vai acontecer. E Maduro sabe onde pode pisar ou não. A não ser que tenha os acordos. Relações. Diplomacia. Para acatar esse pedido argentino. Por exemplo, o Brasil. Não vai aceitar. Porque aqui. Jamais. Vamos supor. Se o Maduro pisar no Brasil. Entenda-se que tem pedido de prisão na Argentina. E manda o Maduro para a cadeia. Mas ele sabe por onde pisa. Vai ser muito difícil. E os Estados Unidos mesmo. Veja. O senador lá. Dos Estados Unidos. Propõe prêmio de 100 milhões de dólares. Mais de 500 milhões de reais. Pela prisão de Maduro. A gente sabe que ele tem um valor lá de 15 bilhões. Perdão. 15 milhões. Por narcotráfico. Então ele quer ampliar isso daí. Então o cerco está se fechando para Maduro. Daqui a pouco ele não vai poder sair para lugar nenhum. E isso é muito bom. Parabéns aí à Argentina. Para encerrar o vídeo. Duas notícias aqui rapidinho. Com depressão e pneumonia. Idoso condenado pelo 8 de janeiro. Tem pedido de prisão domiciliar negado por Moraes. Jorginho de Azevedo. 63 anos. Está na papuda. Será o novo Clezão? Será que o Moraes não percebe o que ele está fazendo? Pois é. E para encerrar o vídeo. Hospital que lucrou 22 milhões de reais em emendas. Tem janelas de papelão. Vou colocar a imagem para você aqui. Esse é o hospital. Municipal de Colinas. Cidade natal do governador do Maranhão, Carlos Brandão, do Partido Socialista Brasileiro. A precariedade da unidade de saúde levanta questões sobre a destinação e utilização dos recursos destinados à saúde na região. O que você acha, você que me assiste, o que você acha que aconteceu? Onde esse dinheiro foi parar? Uma unidade recebe 22 milhões de reais. Não tem dinheiro para comprar uma janela. Tem que colocar um papelão. É só para você entender o que acontece no Brasil. Isso é só um dos casos de milhares no Brasil. É porque está muito à mostra. Calma aí. Imagine as unidades que disfarçam. Olha, tem dinheiro aqui. Vamos melhorar só aqui a fachada para não pegar mal. É o Brasil. Paz da corrupção, gente. É só para você entender o que é o Brasil. É isso. Por enquanto, vou ficar por aqui. Qualquer novidade, a gente volta. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.